Vem comigo aqui agora fontes verídicas e verdadeiras do Metrópolis correndo aí na sua telinha trazendo o plantão de urgência notícia verídica e verdadeira repito é um assunto delicado envolve uma descoberta no Ministério Público Federal que estava beneficiando o Comando Vermelho e o PCC um do Rio de Janeiro e o outro é claro de São Paulo gente aproveitando aqui esse gancho rapidinho antes de entrar no assunto eu queria saber uma coisa tenho certeza que você também porque que o senhor Flávio Dino que será sabatinado ali para substituir a Rosa Weber não elaborou um grande esquema de investigação contra os comandos do Brasil. Hã? Por que que o Flávio Dino não mandou o exército a força nacional em massa para combater a violência do Rio? Hã? Por que que o Flávio Dino não elaborou um grande esquema de segurança pública em São Paulo para garantir o direito do paulistano de ir e vir? Hã? Eu quero dizer uma coisa para você segurança pública no Brasil é defasada hoje nós vivemos um momento delicado não há mais concursos públicos em massa não há mais efetivo sendo aumentado na guarda metropolitana também não há mais preste bem atenção é autorização para que o serviço da inteligência do exército atue para inibir a criminalidade nos estados então nós vemos uma segurança pública sucateada e quem vai pagar o preço somos nós olha o que aconteceu em Copacabana olha o que anda acontecendo em São Paulo tivemos agora na manhã aí um carro forte sendo assaltado até quando? temos que ver uma segurança pública falida dessa daí movimentando as grandes mídias e dizendo que está tudo bem vem comigo entender aqui ó afastado das funções por mais 30 dias após ser alvo da operação da covo conduzida pela polícia federal pelo serviço da inteligência da PF o Wagner Vinícius de Oliveira Miranda grava bem esse nome é esse da foto aí é concursista é concursado gente do Ministério Público Federal ele está lotado de denúncias e a suspeita é de que o analista participe de um poderoso esquema de tráfico internacional sim envolvido aí com as facções brasileira é meu irmão como o primeiro comando da capital e o comando vermelho muito triste essa notícia viu lamentável ver que o Ministério Público Federal tinha um infiltrado mas graças a Deus o serviço da inteligência da Polícia Federal pegou ele com a boca na botija segura aí que a informação volta daqui a pouco mas antes eu tenho um presente para os primeiros 100 inscritos do canal que correr agora no link da descrição ou acessar o link da bio aqui no Instagram nós estaremos dando para o Instagram nós estaremos dando para você oportunidade de fazer mil reais em uma semana trabalhando conosco em uma plataforma incrível e poderosa este é o nosso desafio para você muitas pessoas tem medo de aprender coisas novas tem medo de encarar algo novo e nós estamos aqui para quebrar de uma vez por todas este receio de você começar a começar algo novo na sua vida e acreditar que é possível ganhar dinheiro e viver trabalhando pela internet bom acho que oportunidade maior do que essa para você saber se dá certo ou não é você correr agora no link da descrição e garantir a sua vaga a sua oportunidade que nós estamos aqui gerando não é por tempo indeterminado não é por tempo limitado vamos mostrar para você o passo a passo como você faturar mil reais seus primeiros mil reais em uma semana aproximadamente tá certo Rodrigo quanto tempo isso vai ficar no ar? bom nós estamos falando aqui a partir do momento da publicação deste vídeo corre para o link da bio para você que está me assistindo no Instagram e no link da descrição para você que está me assistindo pelo YouTube como ganhar mil reais em uma semana vagas limitadas link na descrição link na bio corre lá a oportunidade agora para você vai lá que nós estamos esperando Miranda então integra o núcleo financeiro da quadrilha segundo as apurações aqui da inteligência tem conexão também com outro investigado o Ângel Antônio flechada barrios ou seja considerado um intermediário da organização que operava na fronteira entre Brasil e Paraguai então a polícia federal acabou de derrubar aqui ao lado do Ministério do Ministério Público Federal esse sujeito que deveria fazer com que as leis fosse cumprida defender a procuradoria estava envolvido em um grande esquema graças a Deus caiu e que vá cumprir a sua pena aí o mais rápido possível a diligência da Polícia Federal apura supostas transações entre a empresa Bravoz Shop ou seja plataformas de vendas online da qual o analista é sócio e também da Bravavo Brasil iPhones limitadas que era usada em um grande esquema para receber pagamentos relacionados é claro né em armas entorpecentes e por aí vai Ângel Antônio é o controlador desta última desta última operação aí de esquema para os investigadores Wagner Vinícius fez transações financeiras com contas bancárias dele para receber pagamentos de armas entorpecentes o que caracteriza então imediatamente crime de responsabilidade e lavagem de dinheiro Então mais um esquema envolvendo esse sujeito que nunca representou a nossa querida e digníssima PGR vindo à tona pelo serviço da inteligência da Polícia Federal que merece aqui os nossos parabéns Além do afastamento cautelar de Wagner Vinícius das suas funções a Justiça Federal da Bahia autorizou buscas na casa do servidor e suspendeu o acesso dele a sistemas internos ou externos relacionados ao cargo que exerce O portal da transparência mostra que o salário líquido do servidor em outubro foi de 16 mil reais por meio de nota o Ministério Público Federal informou que as investigações são conduzidas pelo grupo da atuação especial de combate ao crime organizado GAECO e também da instituição na Bahia e segurança sob sigilo O órgão destacou não ter havido qualquer denúncia criminal apresentada em relação ao caso mas que foram tomadas todas as medidas cabíveis tanto na esfera criminal quanto na administrativa ou seja trazendo aí o afastamento desse sujeito e agora graças a Deus está nas mãos do GAECO também que é um batalhão de investigação de combate ao crime organizado que sempre merece honras e respeito do povo brasileiro São Paulo precisa passar pela libertação pela inibição gente de atuação desses criminosos porque a segurança pública ela só funciona quando o cidadão brasileiro começa já a ter disciplina e aprendizado Então pedimos se não for muito aqui para o presidente da república que sempre vai nas comunidades que converse com essas pessoas que apresente um plano de atuação de combate ao crime organizado E tire as armas dessas pessoas também não é só ir contra o plano do governo Bolsonaro não mas também atuar para que a segurança pública tenha liberdade de fazer o pente fino Fazer aquilo que é bom para o Brasil e essa faxina venha acontecer o mais rápido possível que esses adolescentes jovens que estão envolvidos nesses esquemas Tem a oportunidade de estudar de trabalhar de ter uma vida limpa digna e correta perante as leis do país e também digno perante as leis do nosso Deus O nosso senhor Jesus Cristo que é o senhor do Brasil obrigado pela presença e pela participação aqui comigo daqui a pouquinho eu volto com mais informações Fiquem todos com Deus um forte abraço verifique aí o sininho das notificações faça o seu comentário e não se esqueça de compartilhar os nossos plantões de última hora em suas contas com seus amigos nas redes sociais Até mais Até mais E aí E aí